Só uma pitadinha disso aqui Agora mistura bem com essa varinha Mistura bem E agora, deixa eu ver o que vai sair Muitos inscritos estão vindo para esse canal através dessa panela mágica É a panela de Halloween Galera, vai começar mais um vídeo aqui da Família Bugiganga E hoje nós estamos em ritmo de Halloween Aqui eu estou tentando fazer uma poção mágica Para atrair mais inscritos para o canal Família Bugiganga Então sem mais demoras, vamos logo para o vídeo Porque nós estamos em festa de Halloween Não é o dia ainda, mas nós estamos aqui no canal Família Bugiganga Nós já estamos, beleza? Partiu para o vídeo Vamos lá meus amigos e minhas amigas Vamos logo começar esse vídeo Pode ver que a decoração aqui está muito top Quem fez a decoração aqui caprichou Vamos partir por aqui e vamos ver aonde nós temos que ir Até agora eu nem sei para onde eu sigo É muito grande, cara, olha Tem várias indicações aqui, tem para o lado de cá também Tem vários portais Vamos ver esse portal aqui e aonde isso nos leva Igual eu falei, eu não estou sabendo nada desse jogo Mas se eles me deram uma espada Pode ser que eu tenha que usar essa espada aqui para algum tipo de batalha, cara Deixa eu ver, cadê? Vai Como é que funciona essa espada? Pega a espada Ah tá, aqui que bate ela Muito bem Vamos lá então, minha gente Vou chegar nesse ângulo aqui Vou pegar um checkpoint E partiu para o vídeo Para ver O que nós vamos encontrar aí Eu não sei Igual eu falei com vocês Vou entrar nesse aqui É um portal, cara Como outro qualquer E aí? É uma casa Mas tem que estar meio bugado, cara Não estou entendendo nada até agora Comecei agora, mas não estou entendendo nada Tem que acender alguma luz, alguma coisa? Ih, não estou enxergando nem eu mais aqui Galera Aqui eu não estou entendendo nada Esse jogo está bocadão Deixa eu ver, está para subir por aqui Vou dar uma volta na casa, né? Aqui eu não achei nada Quer saber? Eu vou voltar de onde que eu vim Que só pode que eu entrei em algum lugar errado O que me parece é isso Que aqui não tem nada Está escuro para dedé, irmão Olha, olha Vamos voltar então Acho que se eu entrar aqui eu volto Voltamos novamente, cara No início Pode ver que a gente Ah, é um monstro, cara Parecendo com o Godzilla Agora o que eu faço? Não tem ninguém aqui para me dar orientação Ninguém para me ajudar Ninguém para fazer nada, cara Ah, tem uma passagem ali Mas ela está trancada Vamos lá dar uma olhada O que tem ali fora Eu acho que a gente tem que achar Alguma chave Alguma coisa parecida, mano Ó Deixa eu ver se aqui é a passagem Ou esse aqui é o final do jogo É uma passagem, cara Deixa eu ver se estou vendo pessoas lá dentro E aí? Parece que tem pessoas lá dentro, cara Eu tenho que achar como é que passa para entrar ali Ou se eu tenho que pegar alguma chave Alguma coisa assim Vamos lá Vamos circulando aqui Para nós conhecermos o jogo Deixa eu ver se eu tenho que pegar alguma coisa Tem um camaradinha aqui Será que a gente Esse aqui é tipo um contra um, cara Não sei, mano Se for um contra um Eu vou pegar esse cara agora, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Será que ele vai entrar no portal? E aí? Ui, eu derrotei ele, cara Ah, ele me derrotou Eu fiquei boiando aqui, ó Com o tipo Ah, ele me pegou É cada um por si nesse jogo, cara Vamos lá, novamente Vou pegar minha espada na mão Porque esse Halloween aqui é diferente de todos Não tem doce ou travessura nele, não É cada um por si Ó, parece que do lado de cá Tem alguma coisa diferente É lua cheia É dia do lobisomem rodar Au Ó, vamos indo para o lado de cá Que parece uma eternidade até eu chegar lá Minha esquina corre mais rápido do que isso Eu poderia ter algo que teria um teletransporte É qualquer coisa assim, mano Porque desse jeito aqui Eu tenho que correr, correr, correr Ó, quando eu chego lá Eu estou exausto Não consigo nem batalhar mais, não Vamos ver se tem algumas pessoas ali Ó, tem uma menina ali Isso, vamos lá, gente Lembrando que isso aqui é cada um por si, tá? Não tem ninguém para ajudar ninguém É cada um por si Traga essa menina aqui, ó Ó, derrubei ela, acabei com ela Ó o Drácula aí, mano Aqui Tem um fantasminha aqui, mas antes de eu vir Ah, ela me pegou de cheia Era para me ter pegado o checkpoint aqui Eu voltei lá atrás de novo Ah, não acredito Vamos lá novamente Vamos lá Novamente Aquela menina é do mal Do mal Mal Eu peguei ela Acabou que ela me pegou de cheia, cara Vamos lá, galera Ó, eu acertei a menina Ela vem para cima de mim Peguei ela de novo Eu tenho que pegar o checkpoint Que anda a nascer, ó Deixa eu pegar o checkpoint Aqui é um checkpoint Ih Deixa eu ver se meu checkpoint saiu aqui Eu peguei aqui Ah, que raiva, mano Voltei lá atrás de novo Ah, toma aí, ó Vou pegar qualquer um Vou bater nesse aqui, ó Vou treinar com esse camaradinho aqui, gente, ó Não acredito, cara Olha ele Olha ele é meu crone Cara, não tem como eu acertei, não Ai, vamos lá de novo Aquela menina está vigiando o espaço ali Não tem como eu passar Não tem como eu fazer Nada Eu quero ver o que tem dentro Daquele cemitério, mano Está cheio de túmulos Coisas cabulosas ali Então eu quero acertar Chegamos aqui, galera Ó, eu quero o seguinte Eu vou pegar o checkpoint Deixa eu ver se dá para me pegar O checkpoint dela aqui, ó Esse checkpoint não dá para me pegar, não, cara Não dá para me pegar, hein Deixa eu ver aqui Esse aqui Fica esperto que ela roda por aqui, ó Ah, ela aí, ó Ah, ela aí, ó Acertei Só que ela nasce aqui de novo, olha Ai, ela... É checkpoint somalho para ela, ó Sério Ah, eu vou teletransportar aqui para ela Vou subir na cabeça desse bicho aqui Daquilo que eu quero pular para o lado Para o outro lado Olha lá É isso mesmo, ó Beleza Já saímos aqui na porta Não quero nem subir mais Quero chegar lá Eu quero... Porque só ela que pode pegar aquele checkpoint Por acaso Ixi Só falta esse terreno, você é dela, né Você me entere, você é dela Ela vem na minha cola, ó Ó Vem cá, menina Vem cá Eu quero pegar esse checkpoint E você não me atrapalha Já era Já era Entrei Panela mágica Ih, e agora? Me entraga poderes diferenciado Cara, tem um quarto de magia completo aqui, olha Tá igual a minha panelona de fazer mágica Será que é o quarto da menina? Que que é isso, cara? Tem um cemitério de verdade aqui, olha Cruz credo Eu vou tentar entrar lá, ó Se eu não topar aquela menina de frente Tem o Drácula aqui Vamos ver se tem alguma coisa aqui, galera Eu vou entrar vazado lá pra dentro Que a menina tenta me pegar E aí? Ixi Cai cá fora Cai cá fora Foi cabuloso Tá tudo escuro É a mesma casa novamente Ninguém enxerga nada Olha, ó Cheguei até aqui dentro Mas que cor? Tem um fogaréu pegando aqui, ó Gente, eu não tô entendendo é nada Tô no escuro Ixi Galera Não vai ter jeito não, mano Vamos ter que ficar por aqui mesmo Depois eu quero saber Como liga a iluminação dessa casa Como faz as pesquisas direitinho A única coisa que eu consegui ir Foi naquele cemitério E fora Aquela menina não me deixava em paz E o checkpoint só valia pra ela Não Fala sério, mano Isso não é válido Então é isso aí, galera Agora tem que achar um jeito de sair daqui E nós já vamos ficando por aqui também, beleza? Então Deixe seu like Se inscreva no canal E fui! E aí